Abraão e Sara, uma jornada de fé e promessas cumpridas. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma jornada emocionante. Hoje vamos navegar pela vida de Abraão e Sara, um casal cuja fé e confiança em Deus os levou a conquistar feitos extraordinários. Nas terras áridas de Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão para uma missão grandiosa. Abraão e Sara eram mais do que marido e mulher, eram parceiros de jornada. A jornada de Abraão e Sara não foi isenta de desafios. Eles viveram momentos de muita dificuldade e incertezas, mas nunca perderam a fé. A promessa de Deus para Abraão e Sara se cumpriu quando eles finalmente tiveram Isaac, o filho da promessa. E foi nesse momento tão esperado da vida de Abraão que a sua fé é definitivamente testada. Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaac. Abraão mesmo triste, não hesitou em atender a ordem de Deus. Mas não era o sacrifício que Deus queria, e sim a certeza da fidelidade de Abraão. E assim, Abraão através de Isaac se tornou o pai de uma grande nação. E o seu legado e de Sara perdura através da descendência deles. A vida de Abraão e Sara nos ensina a importância da fé, da paciência e do amor inabalável por Deus. Suas histórias nos inspiram a confiar nas promessas divinas e a enfrentar os desafios com coragem. Ao olharmos para a vida de Abraão e Sara, somos lembrados de que, quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar feitos notáveis. E pela história deles, vemos que a fé inabalável e a confiança em Deus podem transformar nossas vidas e nos guiar para um propósito maior. Até o próximo!